Ah, pita o árbitro, rola a bola! Vamos para os primeiros 45 minutos. São Wesley deu tapa, Maicon passou nas costas, fez a fita, Maicon no cruzamento! Bola foi para a linha de fundo, é esse canteio. Não conseguiu evitar saída pela linha de fundo o Pedro Rocha. Na boa jogada do Maicon, como se fosse um... Pediu por dentro o Gé. É para ele, Gé. Por baixo o Hugo, falta a marcada e vai levar muito perigo contra o gol do Timão. O Gé dominou na frente do Hugo. Na time do torcedor do Corinthians vem Elvis, Carlos Miguel, remota o toque de cabeça! Gol! É da ponte! Iago Dias! Olha aí. Choveu o Fagner, cruzamento para a entrada da área, Garro dominou, perna direita! Passou, foi para a linha de fundo! Passou perto aí, Douglas! A achada do Fagner foi absurdo, tá? O Garro domina bem, mas aquela bola que você bate, ela acaba saindo um pouco do gol. Então, mas conseguiu chegar, conseguiu levar perigo. Maicon, Félix Torres. E aí o Acro já parou para marcar a falta do Maicon. E vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo aí, Aline. Confirmou, pintou o cartão amarelo aqui para o Maicon. A galera aqui primeiro reclamou bastante, a galera do banco de reservas. O próprio Antônio Oliveira também reclamou. E o juiz começa a ouvir os primeiros elogios do torcedor na Anel Kimi Karen. André, lance ali com o Wagner. Tem cruzamento por baixo, o Garro para Romero! Em abril tem simplesmente Sandy e Fábio Porchat, numa comédia romântica muito divertida em Evidências do Amor. O filme conta a história de um casal que tem a música Evidências, como trilha sonora. Só que o relacionamento deles enfrenta alguns problemas. E é a música! Vem bola para o tumulto, vem bola para o veneno. No alto toque, para fora! Gustavo Henrique! Subiu bonito, meteu a testa nela! O Pedro Rocha não ia chegar nessa não, viu Douglas? Ele cabeceou bem, ele tirou demais na verdade. A bola do Garro, bola boa, uma bola que não viaja tanto. E aí, Gustavo Henrique aproveitou a estatura. Podendo perder por um gol de diferença. E todos os jogos da Champions, claro, você confere na HBO Max. Que como você já sabe, terça-feira vai virar simplesmente Max! E eu estou vendo o lance aí, ó, do Gé. Deu uma fatiada! Toca de cabeça no alto de Garro! Subiu o goleiro! Está valendo o Yuri Alberto! Patiga bate! Está sem goleiro! De cabeça, Igor Inocencio tirou! E o Abdo finalmente vai marcar a falta no goleiro. Demorou uma eternidade para marcar a falta no Pedro Rocha. O carro foi no alto. E ele marcou a falta nesse lance aí, ó. Do Félix Togues em cima do Pedro Rocha. Só que ele deixou seguir lá, ó. Olha o Wesley! Passando de passagem pela marcação! Wesley fez fila! Spamou o goleiro! Rebote para Yuri Alberto! Tá viu aí nessa bola para o Corinthians! Maicon, Yuri! O Garro vem levantamento! Choque de cabeça feio ali, hein? O Garton não deu nada não. Agora ele vai olhar lá. Levou a piora o jogador da ponte aí, Douglas. Ele não bateu exatamente a cabeça, mas ele dá aquele tranco, né? E o pescoço. Opa! Na Supercopa deu o São Paulo. E aqui vem o Corinthians! Toque de cabeça! Romero tentou! Lá dentro! Afasta a zaga! O Romero tocou de cabeça! O zagueiro tirou! Carlos Ligue é claro! Vamos viver a expectativa da segunda etapa. Corinthians tem um empate ainda no primeiro tempo. Falta em cima do Fagner. Jogada perigosa. Pode ser a última oportunidade para o Corinthians nesse primeiro tempo. Falta em cima do Fagner. Tá no chão também o Romero. Aqui, Wesley. Para cima do lateral. Wesley, cruzamento. Romero! Para fora! De cabeça! Romero para a linha de fundo, Douglas! É mais uma vez a jogada do Wesley. Bela jogada do Wesley. Eu acho que o Romero caprichou demais, André. Caprichou demais e ele não pega em cheio na bola, cara. Apita o árbitro, rola a bola! Vamos para os 40 e... Bote! Hugo! O Corinthians se mantém no ataque. Hugo levantou. E o Alberto para fora! Ótima chance do Corinthians de novo! E o Corinthians começa o segundo tempo exatamente como terminou o primeiro. Tá em cima, Douglas! André, os dois lances de cabeça, hein? A primeira ele não consegue chegar. Passa muito perto da bola. E a segunda... Bota para o campo de ataque. Acabou que deu certo. O Félix Torres ajeitou a bola praticamente para o Gé. E aí, na sequência, falta. E cartão amarelo para Gustavo Henrique, Aline Nastari. Cartão amarelo para Gustavo Henrique. Segurou claramente aqui o Gé. O árbitro estava perto do lance. Na hora, marcou. Cartão amarelo, lance, bola para a ponte. O Wesley se esforçou bastante. Evitou a saída e acabou ficando com ela. Nossa senhora! Pode dar cartão, professor? Pode dar o cartão no Igor Inocêncio? Ô, Ricardinho! Aí na sua frente, Ricardinho! É, o Igor Inocêncio esqueceu a bola. Só foi no companheiro de profissão amarelinho, bem aplicado. Tentava o garro. Tem um toque lá dentro. Tá viva essa bola! Deu rebote, vem o chute, bola desviada, linha de fundo! Gol! Ranieri teve a chance no rebote! Há uma reclamação de um toque lá dentro. Deitou no Rojas, jogou para a perna esquerda. Rojas limpou o segundo, foi lá dentro o Rojas. Só bola. Nada. Só bola. O Douglas teve a sensação lá embaixo. Eu tive a sensação aqui em cima. Só bola, lance normal. Daqui a pouco, alteração. Wesley, por entre as pernas! Agora o Abro disse que ele se jogou. No lance ali com o Luiz Felipe. Agora ele falou que se jogou. O Wesley. E a posse de bola... Aguilera achou o cruzamento. Yuri Alberto protegeu. Deu rebote, vem pancada! Passa essa bola, vai para a linha de fundo! Do Rojas! Foi no tapa, Douglas! Foi no tapa essa bola, Do Rojas! Cara, ele caprichou. Foi linda a chapada. Zagueiro na frente, o goleiro completamente fora da jogada. Faltou pouco, André. Faltou pouco. O Mosquito vem para campo. Piro levantou. Pedro Rojas saiu do gol. Segurou firme! Segurou firme e foi para o chão, Douglas! Não foi nada. Aquele velho Miguel. Matatempo. Está viva essa bola! Vai no alto Ramon. Lance normal, segunda arbitragem. Ele no choque com o Biro. O jogador da ponte está no chão. Vai parar o jogo do Atro. E aí o torcedor vai enlouquecer aqui na arena. Vai enlouquecer o torcedor. O Aro está dizendo que houve choque de cabeça. Pelo que eu vi aqui, não teve nada. Não sei se no replay pode ir. No replay a gente não tem certeza não. Vamos ver nesse ângulo. Tchau, tchau. Obrigado.